SEÇÃO 2ª DOS CONCURSOS Artigo 15. A primeira investidura em cargo de carreira ou isolado será feita mediante concurso de provas ou títulos, ou de provas e de títulos. § 1º. O concurso será apenas de títulos quando se tratar de provimento de cargo para qual se exija profissional diplomado em curso de ensino superior, ou quando depender da conclusão de curso especializado instituído pela administração pública. § 2º. Para classificação de candidatos em concurso de títulos levar-se a, em conta. A Línea A. O tempo de exercício interino no cargo. A Línea B. Os serviços públicos anteriores, inclusive o desempenho de comissões. A Línea C. O efetivo exercício da profissão. A Línea D. O aproveitamento do candidato durante a realização de seu curso. A Línea E. O número e o valor de obras publicadas e os trabalhos apresentados. Artigo 16. Os limites de idade para inscrição e concurso, o prazo de validade deste e as condições especiais que o candidato deva satisfazer para o aproveitamento de determinados cargos ou carreiras, serão fixados nos regulamentos e instruções respectivas. Parágrafo único. Não ficarão sujeitos a limites de idade os ocupantes efetivos ou interinos de cargos públicos municipais. Parágrafos. Parágrafos. Legenda Adriana Zanotto